Hum, o cheiro tá delicioso, senhora Cezé. Marinette, pode me chamar de Marlena. Depois me fala se gostou da minha comida, tá bem? Se esconde, Tritz. Olha, ninguém pode ver a Tritz. Ela é segredo. Sério? E por que ela é um segredo, hein? Ladybug. Ladybug? Por que tá me chamando de Ladybug? Eu não sou a Ladybug. Meu nome é Marinette. Eu sou uma menina como as outras. Marinette, todo mundo sabe que você é a Ladybug. E só de pensar que você fica insistindo em blá, 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 identidade tem que ser secreta, blá, 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 senão eu não posso dar o Miraculous pra você. Eu seria uma Ladybug bem melhor. Que guardia ridícula pros Miraculous, totalmente ridícula. Alia, o que ela tá fazendo na sua casa? Valeu por ter vindo, Shadow North. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a caixa dos Miraculous é finalmente minha. Alia? Isso é impossível! Tiki, transformar! Tiki? Não devia ter confiado na Alia, Marinette. Veja pelo lado bom, Ladybug. Agora que não tem mais segredos, podemos ficar juntos. Isso é um pesadelo! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Que isso que você ganha por me deixar com a Alia? Tiki, eu não devia ter deixado o Miraculous na raposa com a Alia! Do que você tá falando, Marinette? Eu tive um pesadelo, foi horrível! A Alia tinha contado tudo pra todo mundo e o Shadow North tinha pegado a caixa dos Miraculous! Foi só um pesadelo! Isso nunca aconteceria e a Alia é uma amiga leal! A Alia é, mas a Trix é arteira demais e sempre é pronta quando está solta! A ilusão do monstro de Loch Ness foi bem legal, não acha? Foi um pesadelo profético! Não posso deixar o Miraculous com a Alia! Marinette, espera! Marinette, tá quase na hora do almoço e você ainda... Tô de pijama! Pois é, eu só vou na casa da Alia pra buscar uma coisinha! Pra onde aquela coisa foi? Cadê? Nora! Se eu achar, é melhor ela estar preparada pra um belo castigo! A primeira a achar o bichinho peludo, fica com ele! É! Eu não acredito! Parece até que a monstrinha sabe atravessar as paredes! Todo mundo sabe! Você... você contou pra eles? Eu tive que contar, eu perdi ela! Imagina o que ia acontecer se alguém encontrasse! Ou pior, se ela escapasse! Você perdeu ela! É, e daí? Todo mundo perde as coisas às vezes! Me ajuda a procurar em vez de me dar sermão! Fique pro almoço, Marinette! E me diga o que acha da minha comida, está bem? O mandarão do lá! Podem parar de procurar! A Marinette achou o Hannibal!